Não conseguimos o resultado que queríamos, quer a vitória como buscamos em todos os jogos, mas queremos acabar da melhor forma, com uma vitória e um bom jogo frente ao Liechtenstein. Declaramos sempre todos os jogos com máxima seriedade, não vemos para o nome do adversário, nem para os pontos que tem ou deixa de ter. Temos um compromisso que é defender o nosso país, portanto vamos encarar o jogo como encaramos outros jogos. Quanto mais tempo tivermos juntos é melhor para nos entusarmos e temos a ideia do selecionador e dos colegas que temos aqui. Portanto vejo com boas olhos também esse tempo de estágio que temos e a preparação para o jogo. Acho que é o reconhecimento do trabalho que tenho feito no clube, tanto aqui ou no clube. Penso que é o reconhecimento, portanto vou continuar a trabalhar para dar o meu melhor. Penso que o segredo é não desistir mesmo, não sendo convocado nas seleções inferiores, quando se é mais novo. Penso que o segredo é não desistir e trabalhar sempre tendo esse objetivo de representar a seleção nacional, que é um grande orgulho, portanto penso que é esse o segredo e vou continuar a trabalhar. Como todos os estão aqui e todos os estão nas seleções inferiores, penso em chegar ao mais alto nível, que é a seleção A, mas agora estou focado em ajudar a seleção de sub-21.